Oi pessoal, bora lá aprender matemática cada vez mais? Então venha com a gente, se inscreva, compartilhe o vídeo, dúvidas, deixe aí nos comentários, beleza? Só para lembrar, nós temos aqui no nosso canal, né? Vários vídeo-aulas aí, muita matemática, ensino fundamental e médio, questões do Enem e de todo tipo de concurso. Então bora lá! A questão aqui buga a cabeça de muita gente, muita gente erra, pouca gente acerta. E você, não sei o que fazer? Vamos lá então! Em qual alternativa A? 2, 4, 3, 6? Letra A na letra B, na letra C ou na letra D? Subir aí, pausa o vídeo, tenta resolver e deixe aí a sua resposta nos comentários. Olha só! Isso aqui tem uma questão muito mais de leitura do que de matemática, olha só! 2, 4. Eu tenho 2 algarismos, 4. 1, 4. 2, 4. 2, 4. Separou aqui com o vídeo, então é só o 3, só o algarismo 3. Aqui é só o algarismo 6. E você fez dessa maneira? Ou deu aí uma outra resposta? Deixe aí nos comentários. Mas a minha resolução é essa aqui, 4, 4, 4, 3, 6? 4, 4, 3, 6? É a letra D. E você concorda com essa resolução? Por que? Discorda? Por que? Comenta aí embaixo! Valeu pessoal!